Esta é a voz, Jéssica. Em que década do século XX apareceu pela primeira vez a Betty Boop? Não foi no século XX. Em que século foi então? Não sei, mas não foi no século XX. Diga uma data. Não sei. Não faz a menor ideia. Não, mas não foi no século XX. Então em que século foi? Ao menos o século. XVIII. Diga um ano do século XVIII. Oh, bom. Mil, novecentos... Não, não pode ser. Mil e novecentos, portanto... Não, o século XX, vamos lá. Que tragédia. Jéssica, concorda, portanto, que a Betty Boop apareceu no século XX? Sim, é capaz. Vou dar-lhe uma ajuda. 1930, 1950 ou 1980? 1930. A sua resposta está absolutamente correta. Mas como não faz a menor ideia do que é o século XVIII, XIX ou XX, 500 euros serão retirados da sua conta. É tudo por o ararar. O que é a seguir? O que é que era uma coisa? Estou horrível. Estou horrível agora, é? Estou horrível, queridinha. O que era a pergunta? É a Betty Boop. A Betty Boop? Quando é que ela nasceu? Quem? O quê? O que? O que é? O que é? O que é a Betty Boop nasceu? 5.920. Estou sim. Esta é a vós. Nuno. Sim, vós. Já tinha saudades de falar consigo ao telefone? Eu sei, vós. Tenha calma. Eu venho só na altura certa. Nuno. Diga. Chamo-me Peter Parker. Vivo com os meus tios e sou apaixonado pela minha vizinha, Mary Jane. Sim. Quem sou eu? O Homem-Aranha. A sua resposta está correta. 500 euros serão depositados na sua conta. Obrigado, vós. É tudo. Por agora. Sou o Peter Parker. Vivo com os meus tios. Olha só isso. E sou apaixonado pela minha vizinha, Mary Jane. Quem sou eu? O Homem-Aranha. Vá! Sabias? Vá, na seguida é Vanessa. Deixa-lhe a Vanessa. Vanessa, eu não posso. Toma, toma rápido. Vai lá, Vanessa, vai. Não posso. Vanessa, vai lá. Vanessa, vai. Nunca lá foste. Eu nunca vi desenhos animados. Sim. Sim. Esta é a voz. Diga. Vanessa, os meus melhores amigos são o Mico e o Fleet. Mico e o Fleet. Eu não conheço nenhuns. A sério, eu não conheço eu nenhuns. Nada? Nada, nada, zero. Nunca viu um filme de desenhos animados? O Nemo. O quê? Como é que estás a dizer? Vanessa, Vanessa, a resposta era Pocahontas. Ah, está bem, pronto. Não vai tirar dinheiro. 500 euros serão retirados da sua conta. Está, está bem, está bem. Obrigada. É tudo por agora. Ai, Pocahontas. Como era a pergunta? Sou indiana? Não. Sou amig... Oh, pá, mulheres, pronto, voz todas. Falcozárvores. Falcozárvores. Esta é a voz, Jamarque, desde quando era Pocahontas indiana? Era American Indian. Era a indiana da América, não era? São aqueles índios. E como se chama uma indiana da América? Índios, índios. É isso? Índia. Era a Pocahontas. Pois, mas era isso que eu queria dizer, voz. Pois bem, então passa a dizer aquilo que quer dizer, em vez de dizer coisas diferentes daquilo que quer dizer. É tudo por agora. Percebi exatamente o que a voz queria dizer. Não sei quantos. Não sei se ela já não toca mais. Deve ficar mais um. Acho que foi 500. 500? Dá! Dá, e roto o vó. Eu tenho que galhar aí. E eu do tu. Vai já. Vai já. Vai já. Vai já. Vai já. Vai já. Isso é o vosso, hein? Estou assim, boa noite. Esta é a voz, Jamarque. Vivo em Springfield. Tenho 10 anos e duas irmãs. Quem sou eu? Bart Simpson. Jamarque, a sua resposta está... Correta. 500 euros serão depositados na sua conta. Obrigado, Vácio. É tudo por agora. Vivo em Springfield. Tenho 10 anos. Tenho 12 irmãs. Não sabias. Claro que eu sabia, mulher. Porque é dos meus propostos. Eu sempre se vejo todas as noites. Qualquer pergunta. Eu sou de Simpsons. South Park. Family Guy. American Dad. E hoje é só... Estou lá. Oi. Esta é a voz. Mara, chamo-me Clark Kent. Quem sou eu? Super-homem. A sua resposta está... Correta. 500 euros serão depositados na sua conta. Obrigada, voz. É tudo. Por agora. Só dizes sim e já ganhas. Hã? Super-homem era? É. Vai lá, vai lá. Correta. Olá, voz. Esta é a voz. Uma fácil, por favor. Tatiana. Eu preciso em dinheiro, voz. Qual era a frase da navegante da Lua? Em nome da Lua, vou castigar-te. Outra frase. Outra frase? A principal era essa, voz. Oh, voz, diga-me só a primeira palavra. Pelo poder... Sagrado... Pelo poder sagrado... Não sei o que é lunar... É, não é, voz? Ai, eu via muito, por favor. Pelo poder sagrado do prisma lunar. Do prisma lunar, exatamente, exatamente. Do prisma lunar, é isso. Mas a sua resposta também estava correta. Em nome da Lua, vou castigar-te. Diga outra vez. Em nome da Lua, vou castigar-te. Tatiana, 500 euros serão depositados na sua conta. Obrigada, voz. É tudo por agora. Não esqueço! Qual era a frase que a navegante da Lua dizia eu? Em nome da Lua, vou castigar-te. E a outra? E eu, pelo poder, e a voz do prisma lunar, e o lunar, vou castigar-te. E depois vou poder viver. Deste o quê, mano? Já deu a volta três vezes. É, pelo poder sagrado do prisma lunar... Não, irão de somir. Vou castigar-te! Acho que a voz não vai ser assim muitas. Agora vai ter somado vocês que não estão aqui. Estão quietinhos. Eu vou seguir ao relato. Olá. Esta é a voz. Ruben, sou um velho atrevido que vivo há mais de cem anos. Quem sou eu? Um velho atrevido que vivo há mais de cem anos? O Tartaruga Genial. A sua resposta está absolutamente correta. Mas como foi a Tatiana que respondeu, 500 euros serão retirados da sua conta. É tudo. Por agora. Olá, não há o que está a pensar, vocês respondem. Vocês? É só que eu perdoei. Não era. Era, mas se ajudaste não podes. A voz ouviu? Esta é a voz. Ruben, estava a pensar, mas tão devagar. Já tenho que ter tempo, voz. É tudo. Por agora.